E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal E boa né gente, no vídeo de hoje nós iremos continuar a decoração da nossa casa colonial aqui no Bloxburg E antes de começar esse vídeo é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente hein Chega de enrolação né pessoal, e bora que bora pro vídeo E boa né pessoal, no último episódio a gente fez, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não sabe né Inclusive tem uma playlist aqui no canal só decorando essa casa aqui Caso você queira ver tudo tá, tudo isso aqui eu decorei em vídeo com vocês E no vídeo de passada a gente fez esse corredor aqui ó gente, ficou muito fofo, ficou muito chique, gostei, ficou maravilhoso tá E no vídeo de hoje nós iremos fazer um mini lavabo aqui nesse comodozinho tá Então já vamos entrar aqui no modo construção e vamos iniciar a construção já né, desse lavabo E a casa já está valendo 435 mil dólares né pessoal Já vou começar pegando essa bancada aqui porque é dessa cor mesmo que eu ia pintar ela né Então vou fazer o seguinte, nesse lavabo não vai ter espelho tá pessoal Porque o espelho do Bloxburg ele é meio estranho, ele nem sequer funciona né Então eu não vejo necessidade em colocar um espelho tá Agora vamos adicionar uma pia aqui, eu vou colocar essa pia aqui que eu acho ela muito linda ó Vou colocar ela, beleza Eu vou pintar esse negócio aqui gente, eu acho que vou pintar de dourado Vou pintar aqui, vou colocar um branco mais escurinho pra não ficar estourado né Porque as vezes quando a gente adicionar a iluminação fica um pouquinho estourado né pessoal Então é importante a gente mudar um pouquinho o branco e deixar um branco mais acinzentado né Pra não ficar estourado depois né E agora eu quero pôr algumas iluminações em cima da nossa bancadinha né Deixa eu ver o que o jogo tem aqui pra disponibilizar Eu acho que eu vou pôr essa aqui mesmo, ó Vou pôr, deixa eu ver, aqui será Deixa eu ver se tá se atrasado ou será que eu ponho pra cá ó Aqui não dá senão vai ficar muito grudado na janela né Então vai ter que ser aqui nessa posição aqui mesmo Agora o que a gente vai fazer, vamos pintar de branco né Vou pintar de branco aqui Prontinho, agora vamos dar uma descidinha aqui ó Vamos descer, beleza E vamos colocar dos outros dois lados também Eu vou colocar aqui e outro bem aqui ó Vamos ver se não tá muito iluminado né Porque é super importante a gente dar essa olhadinha E a iluminação tá muito bem distribuída Gostei do jeitinho que ficou tá Agora pessoal nós iremos fazer o que? Nós iremos arrumar um lugar pra gente pôr o nosso vaso né Onde que eu vou deixar esse vaso, meu Deus do céu? Eu tô pensando em colocar ele Primeiramente vamos fazer um negócio aqui né Vou ir construir, vou pegar algumas colunas né Vou vir aqui e vou colocar algumas colunas bem aqui ó Bem nessa área aqui na frente Eu vou pôr uma aqui, outra aqui E outra aqui pra ter aquela negócio da privacidade né Porque como a porta é de vidro Pra quem gosta de ter privacidade né pessoal Eu acabo fazendo isso aqui né Então vou pintar dessa corzinha aqui mesmo Porque é a cor que eu tô mais utilizando aqui na casa né Então vou colocar aqui E já adiciono aqui e outra aqui ó Pronto E basicamente ficou dessa forma aqui né pessoal Então quem passar por ali não vai ver o que tem aqui dentro né Tudo bem que tem essas frechinhas aqui né pessoal Só que é mais uma questão de estética mesmo né Porque privacidade a gente nem liga aqui dentro dessa casa né pessoal Agora nós iremos pôr uns vasos aqui gente Vou pôr um vaso aqui ó Vou pegar um vaso aqui ó Vou pôr bem aqui nesse cantinho E vou colocar outro vaso aqui no cantinho do outro lado Cadê eu quero o outro vaso Deixa eu ver um aqui Vou pegar esse aqui mesmo ó Vou pegar a mesinha Vou colocar a mesinha aqui no cantinho ó E agora vamos pegar o vaso Peraí cadê o vaso Vem cá esse vasinho aqui mesmo Vou colocar ele aqui ó Prontinho pessoal Agora nós iremos fazer o que? Nós vamos adicionar o nosso vaso de fazer as nossas necessidades né É encanamento A gente vai fazer o seguinte Eu vou pôr bem aqui ó Nessa coluna aqui mesmo Porque aí fica bem escondidinho né pessoal Então eu vou pôr bem aqui ó O nosso vasinho Beleza Agora eu vou mudar ele pra esse branco aqui Aqui eu pinto de douradinho né Deixa eu ver Ficou bonitinho Gostei Agora nós vamos adicionar um tapete aqui né Porque tem que ter um tapete né pessoal Vou pôr um tapete bem aqui na frente da Da nossa pia né Importante Vou pôr um tapete aqui Peraí Pronto Aqui tá legal Agora damos uma esticadinha Estica pra cá Isso aí Beleza Bonito Maravilhoso A gente pinta aqui Prontinho pessoal Eu vou fazer um conceito diferente Eu vou pôr um tapete aqui também Vou dar uma diminuída nele É Aqui tá bom Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar ele pra cá Mais um pouquinho Pronto pessoal Agora a gente vai pintar aqui E pronto Deixa eu de fazer um tapete diferente Então aqui ó gente Conceito Pessoal conceito Conceito Última moda em Paris Isso aqui né Agora nós iremos em jardim Logo em seguida Nós iremos pegar Aqueles plantador de parede Pra adicionar aqui no banheiro Porque eu acho que banheiro Tem que ter planta né Porque Tem que passar um ar mais De ecologia né Pessoal Essas coisas assim Mais planta Mais vegano né Essas coisas assim né Então eu vou pintar aqui Pinta aqui também Pinta aqui Pinta aqui também E pronto Agora nós iremos fazer a mesma coisa aqui Se bem que aqui tem essa coluna aqui né Então não vai ter nada aqui não Agora nós iremos em jardim Vamos pegar uma planta Vou pegar essa planta aqui mesmo Ó vou pôr ela aqui Vou pintar dessa cor aqui E agora vamos adicionar essa planta aqui Tudo ó Põe aqui Outra aqui Aqui Outra aqui Outra aqui Outra plantinha aqui Outra aqui Outra aqui Beleza Coloca E pronto Pessoal Agora o que a gente vai fazer Vamos em decorações Pra gente colocar alguns quadros Aqui no nosso banheiro né Então agora vamos procurar aqui O nosso quadro né Agora a gente vai ter que esperar Duas horas Pra esse negócio carregar Porque Outra ainda demora pra carregar Vamos esperando aqui Uma hora carrega né pessoal Vamos ir passando lentamente Na paz e na tranquilidade Que uma hora tudo Gente Balde de tinta Caro 140 dólares Por um balde de tinta Eu não teria coragem não Vamos passando pra cá Será que tem como pintar com ele Pelo menos pessoal Porque aí já é outra história né Porque aí se tiver como pintar Aí até equivale o preço Porque ele é interativo né Mas enfim Cadê o negócio que eu quero Meu Deus Se bem que é só pegar Da parede aqui Eu tô todo Lerdão aqui né Pessoal esperando carregar Sendo que é só eu pegar Aqui da parede Aí eu vou fazer o seguinte Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou colocar outra aqui em cima Coloco aqui Vou colocar outra aqui Só que não do mesmo lugar Eu quero uma coisa mais tortinha Assim mesmo Tá Agora nós iremos pegar Eu não sei gente Ah tá Já sei Vou pegar uma mesa Vou pegar uma mesa Que já tem aqui na casa mesmo Essa daqui ó Que é como são cômodos diferentes Daí pra perceber E vou pôr ela bem aqui ó Beleza Bonito Maravilhoso E agora pessoal Nós vamos em iluminação Vamos pegar uma iluminação É iluminação né Encanamento Não Ou lerdeza Vamos vir aqui Vou pegar um candelabro Cadê o candelabro 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 Aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos dar uma diminuidinha aqui Beleza E vou pôr um candelabro Bem aqui Tá pessoal Vou pôr um candelabro aqui ó Bem na frente dessa coluna aqui ó Vou pôr Vou pintar ele né Pinta aqui Pinta ele de preto Não é preto né Meu filho Pinta de preto Porque candelabro branco Não fica muito legal não Agora vamos dar uma aumentada Nessas velas aqui Beleza Jesus amado Eu fico de mim Isso bem que ficou legalzinho Pequenininho assim também né pessoal Mas não Vamos deixar grandão mesmo Prontinho Agora pessoal Nós vamos em decorações Pra gente colocar algumas coisas Em cima dessa bancada aqui né Porque eu tô Sentindo ela muito vazia né Então vamos colocar Algumas coisinhas aqui É Vou adicionar Essa planta aqui Deixa eu ver o que mais Que a gente tem aqui Vou pôr essa plantinha aqui também Vou pôr ela aqui Beleza E pra finalizar pessoal O que a gente vai fazer A gente vai pôr outra plantinha aqui ó Essa daqui será Ah não Essa aqui é muito grande Vai acabar tampando a plantinha de trás Vou pôr essa aqui Aí pronto Aqui ficou bonitinho Eu vou mudar a cor delas Tá pessoal Mas primeiramente Vamos adicionar as plantas né Aqui eu vou colocar uma escovinha de dente né Que tem que ter uma escovinha de dente afins Deixa eu ver o que mais Vou pegar esse vaso aqui pessoal Vou pôr aqui no cantinho Pra fazer uma decoração mais diferentona né Agora vamos pintar né Vamos pintar aqui Pinta aqui Pinta esse daqui também E pra finalizar Eu gosto de deixar sempre Essa entrada aqui do vaso preto Tá O que eu acho que fica mais interessante É que a gente pinta aqui Coloca esse tom aqui E agora a gente simplesmente copia aqui né Vamos copiar essa daqui Copia aqui E prontinho pessoal Eu tô pensando em pôr uma poltrona no banheiro Gente Porque eu gosto tá Eu acho interessante Vamos mudar só a cor dessa escova de dente Porque eu não gosto dessas cores Eu acho que não combina Pessoal eu gosto de deixar Até as escovas com as cores da casa né Então eu vou pintar aqui Agora sim E aqui a gente pinta de branco né Prontinho Gente eu vou pôr uma poltrona aqui Gente Porque eu acho chique ter poltrona em banheiro Só gente rica que tem E eu acho conceito Então eu vou colocar né pessoal Porque conceito né Vou colocar uma poltrona aqui sim tá Vou sentar nessa poltrona Provavelmente eu nunca vou sentar nela na minha vida Mas eu acho chique Então vai ter poltrona no meu banheiro sim E quem não gostou me processa tá E agora eu quero fazer o seguinte Eu quero pôr umas plantas aqui nessa parede Vamos ver se vai ficar legal Pôr uma planta aqui ó Põe uma aqui Outra aqui ó Bem Uma coisa bem natureza né pessoal Vou pôr uma aqui Pera aí meu filho Põe aqui E põe outra aqui Aí pessoal Vamos ver como é que ficou Deixa eu ver pessoal E eu gostei pessoal Ficou bonitinho Só vou colocar uma cortina aqui nessa janela Deixa eu ver o que nós temos aqui de cortina Temos essa daqui Deixa eu dar uma olhada Essa daqui combinou pessoal Gostei dela Vou pintar ela aqui de rosinha Aqui eu vou colocar essa corzinha aqui Vamos ver E ficou bonitinho pessoal Eu gostei Achei bonitinho Achei conceito Agora vamos em construir Só pra finalizar um detalhezinho aqui Que eu acho bem interessante Que dá pra gente dar uma fazidinha aqui né Vou colocar aqui ó Coloca aqui ó Aqui em cima E termina aqui Vamos terminar aqui Pronto pessoal Agora nós vamos aqui Pinta da cor aqui de cima né Agora nós vamos em decoração É Deixa eu ver aqui Cadê o negócio que eu quero Deixa eu caçar aqui É um sacrifício Por esse negócio aqui em cima Mas a gente vai tentar né Deixa eu ver aqui Cadê o negócio que eu quero Ai Cadê 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 Não 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 Aqui ó Pessoal Isso aqui mesmo Agora o que a gente vai fazer É tentar pôr ele aqui em cima né Vamos ver se a gente consegue Vamos tentar subir aqui Tirar o teto né Porque aí fica mais fácil Colocar aqui E aí a gente pinta ele de branquinho E pinta aqui ó Das cores normais né E tudo mais Vamos fechar aqui ó Deixa eu ver se vai ficar atravessando o teto Vai ficar só um pedacinho pequenininho Mas não vai mudar nada pessoal Agora a gente dá uma decidir aqui ó Aí ó pessoal Ficou bonito Gostei Eu acho interessante esse negócio De deixar Uma plantinha assim caindo né Até porque como não tem espelho Pessoal não tem tanto problema assim né Pôr umas plantinhas caindo Porque não tem espelho Então fica legal né E pronto pessoal Agora vamos ver pessoalmente né Como é que ficou O nosso banheirinho né pessoal Vamos dar uma entradinha aqui Na nossa casinha colonial né E vamos dar uma olhadinha no nosso banheiro E olha pessoal aqui ó Vamos abrir a porta e tudo mais Vamos dar uma olhada E ficou bonitinho Mas eu acho que tá faltando um pouquinho De iluminação no banheiro Tá então O que que eu vou fazer Vamos entrar aqui no modo construção novamente E eu quero aquela luz de LED Cadê ela Tem por aqui que eu sei Aqui essa aqui ó Vamos fazer o seguinte Vou pôr uma bem aqui ó Na frente Pera aí Vou pôr uma bem aqui Na frente do nosso banheiro E outra bem aqui Na frente do vaso né Deixa eu ver agora Como é que tá Agora sim Ficou legal pessoal Agora vamos voltar lá Pra gente dar uma olhadinha E os quadros Depois eu vou mudar a imagem Quando a casa estiver pronta Tá pessoal Agora vamos entrar aqui Abre aqui Vamos seguir pra cá E vamos dar uma olhadinha Agora pra gente ver E olha gente Agora deu uma diferença Bem grande na iluminação Gente eu achei muito fofo Esse banheiro Ficou uma vibe bem antigona Mas ao mesmo tempo Passou uma vibe moderna E refinada Eu amei esse banheiro Achei muito fofo Essa cortina Combinou bastante Ficou muito linda mesmo E pessoal Esse aqui é o nosso banheirinho Comenta aí embaixo O que vocês acharam Tá E pessoal Basicamente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem aquele like Aqui embaixo Se inscrevam aqui no canal E falou E tchau tchau E até o próximo vídeo Falou pessoal